Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos com um vídeo entre aspas de spoiler da Naruto Jedi Cristal É... versão... R... F... G... Ai meu Deus, esqueci sempre essa parte Versão 14.0 galera, e vou mostrar tudo que vem nessa nova versão, tudo que vai vir galera O lançamento ainda já está bem perto de ser lançado, mas já temos um pouco do... vamos dizer Temos uma versão aqui pra mostrar os spoilers pra vocês do que vamos ter nessa nova versão Tá galera, claro que quando sair a versão oficial eu vou estar deixando o link pra download aí Vou trazer um vídeo lançamento, por isso galera, que esse é um vídeo de spoiler basicamente Mas já vai dar pra saber, a PGA tá de lançamento, tá perto? Sim, tá bem pertinho mesmo Mas antes o criador me mandou pra mim, tá, gravando um vídeo de spoiler dela Tá galera, nós temos aqui os básicos, já tinha aqui ó, que esse daqui que é o Rini Sharingan Barion Aí tinha o Barion Daku Jube, que já tinha esse daqui e tal, bem bonito, são modos que já são bem bonitos Ó, o Barion do Sasuke né, pra quem não acredita tem o Barion do Sasuke O Barion da Jube sombrio, lindo, 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 lindo demais E esse daqui que é o Barion da Jube É o modo Barion da Jube, é... supremo Esse é o Barion supremo da Jube, olha os olhos que lindo Mas tá, primeira coisa aqui de novo, temos agora o Suzano da Sarada Sim galera, agora vamos ter o Suzano da Sarada, temos aqui o Suzano da Sarada Forma 1 Mas pra quem já deve ter visto o meu vídeo sobre o Suzano da Sarada, já sabe quais são as três formas Temos também o Suzano da Sarada Forma 2, bem legal Suzano da Sarada Completo, Incompleto na verdade E o Suzano da Sarada Completo, ele é totalmente rosa Você vai ganhar o Manga Kill da Sarada, ele tem um bugzinho de você ter Suzano Infinitos É, mas pra mim não é problema não galera, quanto mais Suzano melhor Mas bem bonito mesmo, não sei se ele vai ter uma alta forma, mas tá bem legal mesmo galera Também temos agora o Suzano com o Kurama com todos os Susanos Exemplo aqui ó, tem o Suzano com o Kurama do Itachi, bem legal também Aí tem o Suzano do Kurama do Sasuke, que é o normal né, o normal que tinha Tem também o Suzano com o Kurama do Madara, que tá bugado a textura Suzano do Kurama do Kakashi, bem legal também O Suzano do Kurama do Shizui galera, bem lindo mesmo Então sim galera, tivemos novos Susanos com o Kurama adicionado nessa nova atualização Isso é bem legal mesmo galera, e bem bonito Tá, além disso também tivemos aqui alguns novos modos exclusivos aqui Como o Karma do Jiren, ó, Karma do Jiren Supremo Essa forma Suprema do Karma do Jiren, como se o Karma do Jiren tivesse uma nova Despertar Que é um olho assim, bem diferente, você vai ficar só com a marca em um braço só Mas bem lindo também Aí temos aqui o modo Karma, ó, o Jubi com o Karma do Jiren né, que é um modo ilendíssimo Eu acho muito lindo esse modo galera, eu acho muito lindo mesmo galera, muito lindo Olha isso, design, a cor realmente incrível demais Aí temos também aqui galera, o modo Deus Melioda Karma do Criador Esse daqui é o modo Deus do dono do Criador da Adron, o que ele tá fazendo, esse é o modo Deus dele É um modo Deus diferente, é todo azul, eu achei legal Tem algumas marcas e representação ao melhor do Sete Pecados Capitais E tem meio que um monte de tatuagem de dragão e outras coisas pelo corpo todo É totalmente fora do comum, véi, totalmente fora do comum Aí tem esse daqui que é o modo, ó, Deus, ó, o nome do modo É Deus, Deus são o Karma mais Super Saiyajins 3 É uma junção do Deus, do Deus, é, Deus Atsuki mais o Karma mais Super Saiyajins 3 Galera, bem legal, ó, o cabelão vermelho, bem bonito e tal Tá meio bugada da textura? Tá Mas ficou até bem legal, olha isso galera, ficou incrível demais Olha isso que bonito o design, a cor realmente incrível demais Aí temos também aqui o modo, o modo, eu acho que esse aqui foi o que eu mostrei pra vocês Deus Meliodas, né, Deus Meliodas Karmas Temos aqui o modo Deus Meliodas Karma Barion Esse daqui é o modo total, o modo mais poderoso do criador Que mistura o poder de um Deus junto com o Barion Muito lindo, galera, esse azul, nossa, tá incrível, galera Esse modo tá muito lindo, sério Ficou muito bonito mesmo, olha o design É como se tivesse um monte de tatuagem no modo, véi Sério, é, tem um monte de tatuagem no modo Sério, tem tatuagem no modo todo, galera, realmente lindo Aí tem também, galera, agora o novo Deus Barion Matatabi É, com o Hilingan azul É, o Deus Barion Matatabi Olha que lindo, olha o design, galera Tá muito lindo Sério, muito lindo mesmo Aí tem dois novos aqui, modo Senins Que é, basicamente, quem nunca pensou Como seria o Sasuke usando o Mangekyou Junto com o modo Senin das Cobras Sim, galera, Mangekyou do Sasuke Mais o modo Senin das Cobras E o modo que muita gente tá teorizando Que a Sarada vai ter 99% da fandom de Boruto acha que é o Mangekyou do Sarada Mais o modo Senin das Lesmas Mas é bem interessante e diferente, não vou negar Bem diferente também, galera Temos agora todos os deuses Otsukis aqui Ó, temos agora, ó, o Hiningan com Karma Hiningan, ó, Hiningan, Barião do Naruto mais Karma Então, bem legal também, ó Barião do Naruto mais um Hininganzão mais Karma Temos também aqui todos os deuses É, deuses, deuses aqui Que nem tem um Deus São Goku Esse é o modo Deus São Goku, galera Bem top mesmo Olha os olhos, bem legal também Temos aqui o Deus Matatabi Bem top mesmo, olha isso Design incrível e tal Deus Kurama Já tinha o Deus Kurama Mas tem também Deus Kurama Temos também, galera, o Deus Jubi, né Que é poderosíssimo, galera É insano o poder desse bicho, véi É praticamente imortal, galera Temos também, galera, o Deus Isobu Bem legal também Muito bom E bem top aqui, o Deus Isobu Temos aqui o Deus Gilk Deus Gilk, que bem legal também Olha o design dele, a cor Muito top Tem o Deus Chonei Que ele não ganhou nada, né Que é o Deus Chonei Não ganhou nada, só continuou com o Barião E temos aqui o Deus O Barião Supremo Que é o Barião mais poderoso de todos Esse é o poder verdadeiro do Barião Barião Supremo da Kurama, galera Muito lindo mesmo, galera Claro que além disso ainda tem os modos Que já tinha adicionado na outra versão Que nem o Barião O Barião Supremo Que nem aqui, ó Os O Barião mais em Sharingan Já mostrei Ó, o Barião do Danjubi com Karma Com Karma do Kama aqui do Boruto Bem legal Aí tem aqui também os modos como Karma dos Karma do Sano E evolução dele aqui e tal Karma da Jube Karma amarelo muito poderoso Karma do Jiren Karma da Kurama também tem aqui Tem esses olhos aqui Bem diferentes Como o olho do Gojo E tal Aqui, ó Tem vários Karmas Vários modos aqui Que foram adicionados na última versão Mas galera É bem completa Essa nova atualização Adicionando muita coisa nova Nem fiz o que? Eu fiz duas semanas que eu atualizou Já tá Já tem uma atualização lotada de modos Aqui o Karma E tal Com muita coisa boa Galera Muita coisa boa mesmo Aqui e tal Isso daqui é apenas um terço Eu não sei se ele vai apanhar mais coisas Até lançar Ou se ele vai correr alguns bugs E tal Mas Adam tá muito boa Pô PG Mas Adam tá pesado Sim Adam tá bem pesado Ah, esqueci até de mostrar Isso daqui, né galera Estava esquecendo de mostrar Esses modos aqui Tá Aqui, ó Isso daqui, ó Aí tem um monte de deus aqui, ó Deus Esse daqui não tinha Esse daqui não tinha Ó, tem o Deus Ó, Deus Esse daqui Não lembro se tinha Mas eu acho que tinha sim Aqui, ó Deus Karma Não, esse não tinha Esse não tinha Deus Supremo Incompleto Ó, ele é meio vermelho e branco Tem um olhar maligno Deixa eu pôr Deixa eu pôr aqui Pra vocês verem melhor Até esqueço Às vezes aqui Eu tô com visão noturna Mas, ó Deus Karma Esse daqui não tinha Esse daqui Deus Madara Deus Madara Esse eu gostei Deus Madara Olha isso Deus Madara Temos aqui o Deus Esse daqui já tinha, né Esse daqui eu já mostrei pra vocês Aí tem aqui o Karma Do Criador da Adam Bem bonito esse Karma Um misturo de azul escuro Com preto aqui e tal Bem legal também Tem um Baryon Aqui é o Baryon Do Criador da Adam Muito linda mesmo É um Baryon da Kurama Mas um azul bem top mesmo e tal Tem vários deuses Que até eu não sabia Da existência desses deuses Pra você ver Eu tô até embolado Que é muita coisa É muita coisa mesmo Deixa eu ver aqui Eu vou mostrar aqui Deixa eu ver Eu acho que A maioria desses daqui Já tinha E tal Mas vamos confirmar aqui, né Eu acho que isso aqui Não tinha Esse já tinha Esse aqui foi Que eu mostrei agora Esse já tinha Já tinha Já tinha E esse daqui Esse daqui Um dos dois eu não mostrei Eu acho que esse daqui Esse daqui ó Esse daqui eu já mostrei Aí tem esse daqui vermelho Que eu já mostrei Que é o deus Madara Tem o deus O deus Manjiro Manjiro Acho que assim pronuncia Aí tem aqui os deuses Galera Uma dos deuses aqui Mas a maioria já tinha Foi adicionado um ou outro Aqui galera Esse daqui basicamente É o como eu disse É um vídeo de spoiler Então o download ainda Não está disponível aí galera Então ajuda aí Bater na meta de likes Pra dar aquela forcinha Pro canal, tá galera E além disso galera Possivelmente Quando lançar a Adam Eu vou trazer um vídeo Completo dela Novamente pra vocês Eu espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever e compartilhar O vídeo com todo mundo Falou E até a próxima galera Fui